Música A EPAGRE tem um serviço de monitoramento das bacias hidrográficas em Santa Catarina. Aqui em Camboriú e Balneário Camboriú, o sistema é pioneiro, por ser a menor bacia atendendo a maior população. A população em geral, principalmente a população urbana, ela depende, nessa bacia hidrográfica, da água que vem do rio Camboriú para abastecimento. Na agricultura, essas informações vão subsidiar o agricultor no manejo das suas lavouras. Com o apoio do extensionista local, eles podem planejar melhor as suas ações, visando a redução de custos e até mesmo pensar melhor nas datas de plantio. Então, essas informações, elas são repassadas para a defesa civil, estadual, para as defesas civis municipais, e a partir daí, eles podem tanto acompanhar, quanto planejar ações mitigatórias, principalmente ligadas ao excesso de água, inundações, enchentes, alagamentos e tudo mais. Legenda Adriana Zanotto